Começou nesta quinta-feira, 21 de janeiro, em Barretos, a campanha de vacinação da Covid-19. O lançamento aconteceu no Arium, Ambulatório de Referência e Especialidades, o Postão, com participações da prefeita Paula Lemos, do vice Gustavo Sasdelli, do secretário municipal de saúde Kleber Rosa e do deputado federal Geninho Zuliani, além de vereadores e profissionais da saúde. Um dia importante, não só para Barretos, mas para o Brasil todo, né? Para começar a aplicação da Coronavac, a primeira vacina disponível pela Rede SUS, uma vacina aqui de São Paulo, uma vacina do Butantan, um orgulho muito grande. Eu fui relator da medida provisória 1003, que foi uma medida provisória justamente para comprar a vacina, adquirir. Então, estive muito próximo, lá em Brasília, da relatoria, da construção desse texto e hoje aqui ver a primeira aplicação em Barretos, para mim, é um motivo de muita alegria. E, acima de tudo, esperança, para que a gente possa ter um 2021 mais tranquilo, que as pessoas comecem a se recuperar, que as pessoas começam a não estar infectadas em estado grave. A gente está numa segunda onda hoje, muito difícil, talvez pior que a primeira, por isso nós precisamos nos proteger. E a vacina vem num momento muito importante, que traz esperança a todos nós. Paula Lemos destaca o de histórico em Barretos, ainda reforça a importância das medidas de isolamento, pois chegou a vacina apenas para profissionais de saúde, e ainda devemos passar por muitas etapas. Eu quero agradecer a todos os funcionários da saúde que se desdobraram, porque a vacina chegou ontem de manhã, e nós, para iniciarmos hoje, foi um trabalho intenso dos nossos funcionários, funcionários que estão colocando a sua vida em risco para salvar vidas. Então, mais uma vez, é um momento muito emocionante, é o início de uma esperança, mas são necessárias duas doses, deixando muito claro para a população, o vírus não acabou, nós estamos num momento pandêmico, os nossos hospitais estão lotados, então pedi mais uma vez da população, colabore conosco, colabore com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, com a saúde do Barretense e com a nossa economia também, porque quanto mais pessoas são internadas, mais chances acontecem de a gente mudar de fase, e aí, novamente, ter que tomar medidas mais drásticas com relação ao nosso comércio, que já sofreu tanto o ano passado. A primeira pessoa a receber a vacina foi a técnica de enfermagem, servidora mais antiga da rede de saúde de Barretos, Márcia Alves Canto, de 56 anos de idade, que ingressou em 15 de abril de 1991, tendo 29 anos de atividades no serviço público na área da saúde. A profissional deixou uma mensagem dizendo da importância da vacinação e que as pessoas não acreditam em fake news. É muita emoção, foi uma surpresa, né, de estar me chamando para fazer a primeira vacinação, e eu sou muito grata, grata a Deus pela oportunidade de trabalhar, de poder receber essa vacina, e eu sinto muito feliz, assim, de poder agora ajudar muitas pessoas a se imunizarem, e elas poderem ter saúde, continuar a sua vida, né, com seu trabalho normal. Então, isso é uma grande emoção. Diante da pandemia, diante das tantas coisas tristes que aconteceu, esse é um motivo muito feliz da gente poder estar nesse momento aqui em Barretos, poder fazer essa vacinação das pessoas. Felizmente, tudo que é novo, assusta um pouco a gente, né, assim aconteceu também na vacinação de gripe. Tinha muitas dificuldades de a gente poder fazer as vacinas das pessoas, mas com o tempo, já faz muito tempo que nós fazemos a vacinação e tranquilo, hoje está tudo bem, as pessoas vacinam tranquilamente. Eu tenho certeza também que essa vacina também vai fazer o bem, não fazer o mal, né. Com certeza, nós temos várias pessoas que estudaram, estão ainda fazendo testes, ainda, mas ainda, assim, já foi dito que tem grande chance de dar bem, dar certo, né. Então, é muito bom. Em seguida, recebeu a vacina o médico da linha de frente, doutor Web Rezeque, diretor do Hospital São Jorge, que foi prefeito da cidade por três mandatos e ex-deputado estadual também por três vezes. Depois foi vacinada a enfermeira Luciane Almeida da Silva, de 37 anos, que trabalha na Santa Casa de Misericórdia há 12 anos. Na sequência, também funcionário da Santa Casa, o técnico de enfermagem Rui Barbosa, que atua no hospital por 30 anos. Segundo o secretário Kleber Rosa, o dia 21 de janeiro entra para a história, onde se renovam as esperanças que dias melhores virão. A gente estava seguindo o planejamento do Estado, né, e nós recebemos a vacina e os municípios também começaram já a vacinar. Então, não tem justificativa para a gente ficar segurando, né, essa vacina, aguardando a data. Como o Estado não divulgou um novo cronograma, mas nós decidimos, assim, que possível, né, começar a distribuição das vacinas. Então, recebemos a vacina ontem pela manhã, fizemos a separação para todas as unidades, né, distribuímos e agora, nesse momento, estamos soltando em todas as unidades ao mesmo tempo. Inicialmente, a campanha em Barritos abrange 100% do sistema primário de saúde, unidades de urgência e emergência, hospital exclusivo para tratamento do Covid-19 e ambulatório de doenças infectocontagiosas, com vacinação começando nesta quinta-feira. Além de instituições de longa permanência, Casa Transitória André Luiz e Casa do Olheiro, que serão feitas na segunda, por opção própria para o estabelecimento de suas logísticas. Nesta primeira etapa, Barritos recebeu 3.200 doses da vacina. Aplausos 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 Aplausos